Chegamos agora aqui pessoal, na barragem grande, nós vim tirar os anzogna, botou ontem, aí era para nós vir mais cedo um pouquinho, mas eu fui arrancar lá um saco de macaxeira para o menino lá para não perder a ferida na rainha, e nós viemos chegando agora, enquanto nós ficamos chegando mais tarde um pouquinho para tirar as boias, pode ser que tenha alguma enganchada, e de manhã eu não aguento a frieza né, aí é assim pessoal, nós vamos tirar as boias, se amanhecer alguma, nós ficamos satisfeitos, e se não amanhecer, nós ficamos a mesma coisa né, mesma coisa, isso aqui é só o esporte que nós gostamos né, mas nós vamos tirar a primeira, começar daqui, essa é a primeira né, essa é a primeira né, essa é a primeira, essa é a primeira, essa beliscou aqui o topo não foi, essa beliscou, ninguém sabe quem ferrou né, a lenha está esticada, é, a lenha está bastante esticada, está ventando bastante, aqui fica, termina o óleo né, é, fica, tem mais as graças aqui né, é, o que Deus quiser, está bem feito, vamos ver como é que ficou aí isso aqui, pedi que ela esteja pela aqui para perto né, é pesada, agora a cara soltou, soltou, chegou a ferrar aqui, é, falta no mato, o negócio ali enganchou, não sei se é um papinho, olha, olha ela, beliscou mesmo, olha ela aí, atraí-la, beliscou, é, ferrou, mas é pequena né, poxa, mas é atraí-la né, a primeira já veio, deu certo né, olha, a primeira já veio, deu certo né, olha, a primeira já veio, indo lá, o zanzol, o zanzol, o zanzol reforçado, pelo menos divado, o zanzol, o zanzol reforçado, agora do outro zanzol estava vivo ainda, e a isca do capoja é uma isca A isca é dura né, fica do meio jeito, é quase uma isca de plástico nesses outros. É, aí as ruas de hoje nós vêm mais aqui em baixo sem um saquinho, porque nós botamos na bolsa, e aqui a gula rasga a bolsa né. É, a bolsa bota só... Achei que não vinha era nada, ficou na nossa maneira né. Foi na nossa maneira, ela vinha por cima da água né. Dentro do capim. Esse capim tem essa vantagem, que elas pegam e já puxam pra cá né. Mais um aqui né. Mais um. Vamos ver essa aqui que foi contigo. Essa tá meio folgada, eu acho que não tem ela não. Ah, eu acho que ela sabe que não biliscou não. Esse foi o nome né. É. Mas a isca é o mesmo jeito. Pois é. Isso que o melhor que tem pra passar a noite aqui é o cabote. Cabote. Ela não biliscou porque não acharam. Mas a isca tá do mesmo jeitinho né. É. Igualzinho de ontem. É. É uma isca bastante dura aqui pra quem gosta de pescar delinhada assim. É prender. Uma pra outra né. Uma pra outra. Uma pra outra. E a outra. Pra curar. Acho que não biliscou também não viu. Tá salgado a linha. Ah. A gente não pegou. Vai. Só ver isso na destino. Ela puxou voltando pro mato né. Assim ao contrário. É. É. Maneira. É. 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 É deixar. É. 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 Você sabe passar a primeira aí. S установou. Será que eu usar a primeira aqui? A Criçkwda. Hã. Tá igualzinho a isca Agora a cor da venda vai mudar as iscas, né? O local O local, né? A caça autistina ali, naquela região ali É uma região boa também Porque ali tem muita criação de perna Então não acabou andando pra botar O local foi quatro, né? Quatro Deixando, né? Deixando 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 Deixa eu ver se ficou não Para, você quer ir para a barra que é mais? Pois, foi a primeira equilíbrio e eu estou com a primeira equilíbrio aí Não está sendo até agora nada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou botar a bola escala O que é que é o primeiro ponto que a gente jogar na Mega Sena e ganharam? E aí 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 Foi desamar, não é? Porque ela pôr tudo desamar. E aí? 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 E a finalista apareceu, não é? Foi a finalista, ninguém sabe se foi o que achou, né? Foi a montaíra que puxou, né? Mais fácil, ia caçar um? É. Cai tudo, né? Não, não, não. Falar a finalista. A gente foi o que amarra aí. Essa aqui é dali. Essa aqui é dali, tava perdida. Tem uma aqui, ó, e tem outra ali na frente. Poxa, tá uma bagaceira dessa. É, é ela. Olha, tá a outra. Nossa. Uma tá ali, essa. É. A outra tá ali? Tá, ela. Alguém esquecou mesmo. Foi, depois que as casas. Olha, alguém passa pela puxando, né? É. Tirou o peixe e deixa o ar. Pode ser, pode ser até ontem, mas saiu ontem, né? E aí, pessoal. Tá acabando de tirar a viada, pessoal. Mas hoje, no futuro não. Não, que parece que, pelo jeito, passou o camarada na frente da gente, aqui, nós chegamos atrás. Tinha a pena da macaxeirinha, no mínimo, não foi na cara lá. E faturou uma alinhada. Só tem ontem, né? Só tem ontem. É, a doze. Outra. Tinha ali, o cara fez um montinho, jogou ali, né? Nós achamos ela fora ali. E eu tenho certeza que foi, gente. Porque se fosse um animal, não. E tinha só tirado ela. Tinha ficado dentro da água, isso, né? E ela pegou, o carro pegou, fez o pacotinho, jogou ali. Nós achamos uma. E a outra desapareceu aí, pessoal. Olha, tem uma base agora. Outra que nós vim. Tava mudado o local, né? Tava mudado o local, né? Então, vamos pegar a tua repreza aí que anda, mas eu peço agora, assim. Também, agora a pouco, ela vai dizer quem foi. Cabo do Vio. Cabo do Vio do Vale. E é assim, pessoal. A gente tá indo só se primeiro aí, mas aí já vai dar pra nós. Já dá o serviço todo. É, vai dar, já vai dar. Já vai dar, já vai dar, já vai dar, já vai dar. É, o dovo, olha, agora, meio dia e fazia. E a pessoa que manda, que manda, eu tava constrata a profissão. Nós vamos ficando com a gente, pessoal, tá indo aqui, gente. Não sei se, entendeu? E até o caso, tchau.